Mais uma semana se inicia. Olha o que Jesus nos diz. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Cristo nos ama de forma incondicional. Ele está com você todo o tempo. Deixe que Ele refrigere a sua alma. Deixe que Ele dirija a sua vida. Não tome grandes decisões debaixo de fortes emoções. Faça assim para que a abundância de Cristo reine na sua casa, reine no seu trabalho, reine no seu cotidiano. Crê em Cristo, viva em Cristo. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. É o que eu ministro sobre a sua vida. A palavra do pastor.